E quando a vara cantar, que eu sei que vai cantar Abraça forte sua coroa, que ela vai te perdoar E a lágrima rolar, que eu sei que vai rolar Fala pra ela, mãe, prometo que eu vou mudar E quando a vara cantar, que eu sei que vai cantar Abraça forte sua coroa, que ela vai te perdoar E a lágrima rolar, que eu sei que vai rolar Fala pra ela, eu prometo que eu vou mudar